Quando você pensa em Japão, o que vem logo à sua cabeça, hein? Uma ilha lotada de pessoas e grandes cidades modernas? Ou um país bastante tradicional? O fato é que o Japão mistura inovação e tradição no cotidiano. E ao mesmo tempo, é um lugar conhecido por ter muitas esquisitices. E o que acontece quando modernidade e bizarrice se unem, hein? Eu sou a Thalita Flores e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se ainda não é inscrito, se inscreva, tá? Curta o vídeo e assine as notificações pra não perder nada. Todos os dias temos vídeos novos por aqui. Veja agora 9 coisas estranhas vendidas em máquinas automáticas do Japão. Apesar de não ter tantas, o Brasil é um país que em alguns lugares possui uma boa quantidade de máquinas de vendas automáticas. Quem nunca usou uma dessas máquinas pra pegar um refrigerante ou então um salgado? Mas saiba que o Japão elevou essa prática a um outro patamar. Em nenhum outro lugar no mundo há tantas máquinas automáticas por habitantes como no Japão. Número 9. Ovo. Os japoneses são pessoas práticas, que não gostam de perder tempo. Portanto, eles arrumaram um jeito de vender ovos em máquinas automáticas. Mesmo o ovo sendo um alimento que requer cuidado em seu armazenamento, já que pode quebrar ou se perder, né? Comprar ovo dessas máquinas é quase que como estar comprando diretamente da galinha. Número 8. Banana. Muita gente adora comer frutas frescas. Os japoneses também fazem parte dessas pessoas. E para facilitar a vida, eles vendem essas frutas em máquinas automáticas. O que mais espanta é que até bananas podem ser compradas. E vale lembrar que a banana é uma fruta que possui um prazo de validade muito curto. E mesmo assim, você não irá encontrar um lugar que esteja vendendo uma banana podre ou verde. Ela sempre estará prontinha para ser comida. Número 7. Flores. E se você acha que é difícil manter ovos ou bananas bem conservados em uma máquina automática, imagine flores, hein? Os japoneses, que por um acaso estiverem desesperados e não tiverem como ir a uma floricultura para presentear a pessoa amada, podem recorrer a essas máquinas. Elas mantêm as plantas em temperaturas ideais e também as regam constantemente. Por lá não tem essa desculpa de não teve como comprar o seu presente. A loja estava fechada. Número 6. Guarda-chuva. Quem nunca saiu de casa com um sol escaldante nas costas e um céu azul e maravilhoso e na volta tomou um banho de chuva colossal, hein? No Japão, em algumas regiões, isso é ainda mais comum. Por causa disso, existem uma máquina automática que vende guarda-chuvas para você. É, é só você colocar o dinheiro ou passar o cartão de crédito e escolher entre vários modelos e cores. Além disso, existem várias versões econômicas para quem quer um guarda-chuva só para aquele momento. E as versões mais caras, com produtos mais bem acabados e duradouros. Número 5. Lagostas vivas. Acredite ou não, é possível comprar lagostas vivas em máquinas de vendas. Você consegue ver no aquário o animal e depois, com o auxílio de uma grua, tentar pescá-lo. Mas lembre-se que o animal vai estar vivo. Então, lembre-se de ter um recipiente para guardá-lo. Número 4. Calcinhas usadas. No Japão, é possível comprar calcinhas nestas máquinas. Mas não é qualquer tipo de calcinha, não. São roupas de baixo, usadas. Sim, existem japoneses que compram calcinhas usadas por algumas meninas apenas pelo prazer. E se você ficou bastante interessado no assunto, fique atento. Algumas empresas não vendem calcinhas usadas originais, viu? Elas geralmente produzem calcinhas com qualidade ruim e colocam um cheirinho artificial para poder vender como se fosse usadas. Quem diria que até nos mercados mais bizarros existem imitações, né? Número 3. Alface fresco. Agora imagine que você não tenha comprado o seu alface para fazer uma salada que você queria tanto comer. Será que agora você terá que se deslocar até o supermercado mais próximo para poder comprar a verdura? Olha, se você morar no Japão, talvez não seja necessário. Por lá existem máquinas que vendem alface fresquinho para você. Eles são constantemente irrigados e ainda possuem uma luz artificial que os mantém da melhor forma possível. Como se estivessem na horta. Número 2. Sex Shop. Lembra que eu falei que era possível comprar calcinhas usadas? Então, no Japão você também pode comprar calcinhas e cuecas normais, lingeries e vários itens de sex shop diretamente de máquinas de vendas automáticas. Você pode comprar consolos, camisinhas, chicotes, algemas, cordas, bonecas infláveis, máscaras, vaselina e todo tipo de conteúdo que você só encontraria em uma loja dedicada a isso. Número 1. Cachorrinhos. Mas então quer dizer que você pensou em adotar um cachorrinho? Olha, teoricamente você deveria ir até um pet shop, né? Não se você estiver no Japão. Lá é possível você comprar o seu animalzinho dessa maneira. É um pouco estranho, né? Sim, polêmico também, talvez. Mas ninguém pode negar que é bastante prático. E pra você, qual dessas coisas vendidas em máquinas de venda automáticas é a mais estranha em sua opinião, hein? Você gostaria que no Brasil existissem mais dessas máquinas? Ou acha que por aqui isso não daria certo? Deixe aqui embaixo seu comentário, tá bom? Eu vou ficando por aqui e volto em um próximo vídeo. Tchau!